Olá, meu nome é Rodrigo, sou aspirante a cientista e vou comentar um pouco sobre a desbiose e a experiência que tive. Então, a desbiose, ela basicamente é um desequilíbrio dos micro-organismos presentes no nosso intestino. Normalmente, ela está relacionando alguns agentes que desencadeiam esse quadro ou condição. Agentes como o ambiente em que a pessoa vive, questão relativa ao estresse, alimentos que a pessoa consome, antibióticos e contaminantes. Estão relacionados à desbiose. E a desbiose promove a alteração da permeabilidade das paredes do intestino e também da microbiota intestinal. Normalmente, está atrelada a quadros de diarreia ou como efeito você vai ter diarreia, enfim. E toda infecção intestinal, normalmente, ela é acompanhada por desbiose. Não só infecção intestinal, mas, por exemplo, quando você consome um alimento contaminado, esses micro-organismos que estão no alimento estragado ou contaminado, eles conseguem afetar o nosso trato gastro-digestivo de uma maneira como um todo. Então, você não tem só casos de diarreia, da desbiose, mas você também tem vômito. Uma série de outros efeitos colaterais resultantes dessa contaminação, dessa infecção que você adquire. E pode ser, sim, um caso grave, levando a desidratação ou até mesmo morte, dependendo do paciente. A desbiose, normalmente, ela é atrelada àquele dia ruim. No meu caso, que eu quero relatar, é que eu tive uma desbiose meio que aguda. A desbiose, ela não é algo que a gente percebe muito. Às vezes, a gente está numa condição de desbiose, mas a gente não consegue perceber porque o nosso corpo não dá sinais de imediato. Eu diria que, no caso de uma infecção intestinal, ou você comeu alguma coisa estragada, a desbiose seria algo agudo, pontual. Eu tive e senti já o impacto da desbiose, mas se a gente pudesse classificá-la como crônica, a gente sentiria esse efeito a longo prazo. E isso, eu acho que são as consequências mais graves. Mas, no meu caso, a desbiose que eu senti, ou pelo menos o resultante da desbiose que eu senti, foi devido a uma dieta inadequada, no qual eu deixei de consumir probióticos, que eu tenho o costume de consumi-los diariamente. Eu fiquei por um período de 5 dias sem consumi-los e mantive a minha alimentação normal, que é uma alimentação equilibrada, não totalmente saudável, mas também não muito prejudicial. Mas, hoje, depois de um jejum de 24 horas, eu resolvi adotar uma dieta que não é saudável, que foi essa, onde eu consumi sorvete, leite condensado e chocolate, que são alimentos, basicamente, essa dieta é rica em açúcar e gordura, que é um veneno para o nosso organismo como um todo. Lógico, que são alimentos industriais, onde tem presença de conservantes, lactose, enfim. Tem muita coisa ruim nesses alimentos que eu consumi, que me desencadeou um quadro de desbiose. No caso, eu senti, primeiro, eu senti o efeito principal no intestino, que é a diarreia, e não é só aquela diarreia de, nossa, estou com diarreia, vou no banheiro e depois fico ali aliviado. Mas, depois, você ainda continua sentindo mal-estar associado. Esse quadro não afeta apenas o intestino, mas ele acaba afetando também a cabeça. Então, você fica sonolento. Lógico, o consumo excessivo de açúcar também deixa a gente sonolento, por causa de liberação de insulina, de toda aquela cadeia. Mas, você sente na cabeça, você sente um desânimo, você sente aquela indisposição. Então, isso, normalmente, é consequência da desbiose. Porque, por exemplo, às vezes você tem um caso de diarreia e você vai no banheiro e se sente aliviado. Passou ali o momento, você se sente aliviado, está bem, está saudável, toma água para se reidratar e volta. Mas, no caso da desbiose, mesmo tomando água, você vai sentir aquele corpo estranho. Vai sentir a barriga cheia, pesada, a sua digestão vai ficar lenta. Então, isso foi o que eu notei nesse caso de desbiose aguda, meio que forçada por uma dieta inadequada. E o que eu pretendo fazer agora? Agora, eu pretendo voltar a hábitos saudáveis, como alimentação, ingestão de água e até mesmo atividades físicas leves, e voltar a consumir probiótico. Porque eu acredito que, quando você atrela o uso de probióticos, você deixa o seu organismo menos sensível a esses fatores externos que provocariam a desbiose. Então, esse é o meu relato. Eu pretendo, amanhã, se eu conseguir gravar um vídeo, vou fazer uma bioimpedância com uma balança caseira simples e começar a fazer um monitoramento de peso, de circunferência abdominal e buscar hábitos saudáveis relacionados à dieta e o consumo de probióticos. Eu pretendo fazer, talvez, uma série de vídeos ou alguns relatos sobre isso e ver, tentando buscar uma condição de saúde melhor e, ao mesmo tempo, me livrar desse, como se fosse um vício ou, sei lá, ou estar adaptado a esses venenos do nosso dia a dia, que é o caso do açúcar. Que, desde criança, eu fui sendo envenenado com açúcar e tornou-se meio que parte do meu hábito, do meu paladar e eu preciso mudar isso, porque eu estou vendo que não é saudável em todos os aspectos. E, querendo ou não, a gente sente muito. Quando a gente sente o intestino, o nosso cérebro também não está legal. Se você não tem saúde intestinal, você não vai ter uma saúde mental, porque, quando te dá uma dor de intestino, às vezes você não consegue nem pensar. É tão, assim, está tão atrelado, mas algumas pessoas esquecem esse detalhe, que o desconforto intestinal é tão grande que a sua cabeça não funciona legal. Você está tão preocupado com a sua barriga que você acaba não produzindo nada, você não consegue ler, você não consegue ter foco, que é o que eu senti. Eu acho que um dos maiores, a coisa, assim, que eu mais percebi dessa desbiose aguda que eu tive, assim, meio de um dia, é não conseguir ter foco. Então, é isso. Eu gostaria de deixar meu relato. Agradeço e até mais.